Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um show. Malta, hoje a sorda de camarão. A primeira coisa a fazer é fazer já um tal com as cabeças do camarão. Ou seja, descascamos o camarão. Fico a buscar. Temos aqui o camarão descascado, como podem ver. E guardei as cascas. E vamos realizar isto. Ou seja, para fazer um caldo. Primeira coisa, vamos cortar aqui uma cenoura e uma cebola. Tudo assim meio grosseiramente. E dois dentes de alho. Esmagados. Pessoal, vamos começar a fazer o caldo. Primeiro, alho. Metemos um pouco de azeite. Colocamos o alho. E damos uma leve fratura no alho. Em seguida, devemos buscar aqui as cenouras e as cebolas. Coloca-se um bocadinho de pimenta cabeça. E eu coloco já um bocadinho de sal. Agora vamos dar aqui o meu porto. Enquanto frita ali um bocadinho a cebola, o alho e a cenoura. As cabeças e as cascas dos camarões. Vão aqui para dentro. E frita-se. Deixar agora fritar aí uns 10 minutos. Pessoal, panos. Pão, pão. Pão. Pão vai ser pão caseiro. Pão caseiro. Pão caseiro. A gente apara aqui as coisas. Assim. Ora, aí está. Isto é para as galinhas. E cortamos o pão assim. Aqui, dois talzinhos de coentros. E vão aqui para dentro. Cortamos e picamos já os três dentes de alho. A capa. E reservamos aqui ao cantinho. Agora aqui o caldo já está com o aspecto. E cheira super bem. E eu agora vou colocar água. Se usarem água a ferver é mais rápido. E agora vamos cozinhar este caldo. Em lume mínimo. 30 minutos. O que temos? Ora, pessoal. Pão. Tudo cortadinho. Dentro aqui de uma bola. E agora vamos fazer uma coisa. Que é passar o caldo. Cheira super, super, super bem. E colocar aqui. Temos o caldo passado. Pessoal. Colocar o caldo no pão. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Vou deixar o pão absorver bem. Este lado um bocadinho. Agora. mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Bom. Enquanto o pão agora absorve o caldo, vamos lançar o nosso camarão. Então aqui. Aqui do azeite. Generoso. E vamos colocar o alho. E agora colocamos os camarões. agora colocamos um bocadinho de sal. Um bocadinho de pimenta. Vou pôr um bocadinho também. Uma colher de chá. De pimentão de pomada. Põe-se um bocadinho de cerveja. Até desculpa para beber o resto. Aí está. Os camarões estão praticamente cozinhados. Eu deixei-os grandes para comer mesmo camarão. Para sentir o camarão. O pão agora. É misturar o pão aqui dentro. E agora vamos acrescentando um bocadinho de caldo. Deixar-lhe montar a fervura. Para seguir misturar bem. E ir pondo caldo devagarinho. Até ver a consistência que nós queremos. O pão. O pão. A assorda está aqui. Agora vamos acabar isto. Metemos as gemas. Metemos metade dos coentros. E envolvemos bem. Super fácil de fazer. E é um regalo. Pessoal. Muito obrigado. E até para a próxima. Não se esqueçam de subscrever. E acompanhar todas as receitas que ainda estão para sair. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.